E aí O que é que eu vou lá? Mais um dia na luta, quando é 4h20 Por aí A gente tá indo pra Bahia Formosa hoje Vai ser um vlog um pouco diferente Porque nós vamos filmar o dia inteiro E vocês não sabem, estamos fazendo os bastidores de uma série que eu tô gravando pra teste de vez Não aguento mais falar isso Mas provavelmente eu vou colocar um cartão aqui no primeiro vídeo e você vai entender melhor E é isso, uma horinha de carro, Bahia Formosa E agora vamos começar a gravar Não pretendo, não pretendo, não pretendo mais Eu sou a minha lei, mas isso Eu quero dizer que eu nunca vou romper Se eu precisar de você, eu tenho que mostrar um homem a fé Se eu precisar de você, eu tenho que mostrar um homem a fé Se eu precisar de nós, eu me congresso Me mantem blind com o seu sexo As for the rest, I'll work to that later Blowing my mind from this earth to the heaven creator Puts me and you tonight Just the baby makers, will I see you later Don't leave me waiting Amiga, like my swift tooth sick Bom dia! Estamos em Bahia Formosa Tá muito cedo, são seis e meia A gente vai esperar o mar dar uma reagida Pra ver se vai rolar o surf Obrigado Está aí Resumindo, a gente foi pra Bahia Formosa Acordamos quatro da manhã, olha minha cara Eu tô destruído Faz três noites que eu tô dormindo tipo três horas Três horas e meia Pra postar os vídeos, pra editar, pra ir na Lan House Porque nossa pousada não tem internet E aí a gente veio tomar um café Vamos gravar o almoço Parece que a tarde vai A gente vai tentar fazer uma outra sessão de surf Mas Tá muito difícil O mar tá muito pequeno Muito mexido Enfim Vou pra pousada E vou mostrar a pousada pra vocês Que eu falei no último vídeo Que eu queria mostrar E é isso aí Vamos trabalhar Tudo aqui é assim ó São pneus É tudo aquele lance de do it yourself Essa mesinha de centro aqui também Tudo feito por eles Isso aqui nem preciso falar nada né Tronco de árvores Tronco de árvores É o Healthy Lifestyle né Pra relaxar Talvez seja por isso que eles não tem internet aqui Mas tirando o fato de não ter internet A pousada é 100% O quarto é confortável Mostrei um pouco ontem no último vídeo Mas deixa eu dar só uma mostrada agora Que tá um pouco arrumado Pra quem não viu o último vídeo eu falei Como são São containers O quarto é bem válido assim E é isso ó É um container Olha só Ele fica o espaço aqui É container ou container? Tanto faz né Ó Não é uma casa então Vocês podem ver Viu? Sei lá se o barulho mudou A percepção de alguém Mas enfim Aí ali é a piscina E é isso pessoal É Hoje a gente fez Bahia Formosa Acordamos cedo Infelizmente não tinha onda Era um lugar que eu queria muito surfar Nós vamos gravar pra testemade meio dia Como eu já falei Só que eu tava meio dormindo no começo do vídeo Provavelmente Então não sei se ficou bom Vou falar de novo aqui Depois a gente vai numa outra praia ali Que eles querem fazer uma cena de longboard Eu acho Não sei se o mar vai tá bom Mas Bom Basicamente é isso Estamos dependendo da natureza pra fazer as atividades À noite tem mais uma gravação E hoje é o nosso último dia aqui na Praia de Pipa Amanhã nós estamos partindo pra Olinda Que Olinda velho Não é Porto de Galinhas Porto de Galinhas Mas vai ser uma road trip insana Porque vai né Ser cansativo Nós estamos com o carro apertado pra caramba O carro tá muito apertado Aqui que vocês veem os struggles de produção né Então É isso galera A gente vai continuar essa road trip Como esse vídeo vocês estão assistindo ele na quinta Estão assistindo não Soltei ele na quinta Não sei como vai ser a internet lá Então não tem como dizer ó Vai ter vídeo na sexta Eu vou deixar o vídeo editado Vou editar o vídeo que a gente vai fazer amanhã Filmar tudo Mas eu não garanto que eu vou conseguir postar ele na sexta-feira Então Se você chegou agora não esquece Daquele like no vídeo Se inscreve Compartilha com os amiguinhos E aguardem o A série original que vai sair na TestMade Que vocês estão vendo esses bastidores Esses vídeos na sequência E é isso Tô cansado mas tô muito feliz Do quanto eu tô Mais ou menos Do quanto eu tô conseguindo ser produtivo E é isso Esse é o lugar que a gente vai amançar hoje Eu acho que tá bem tranquilo né Garpa Como é que é? Sembrência Reserva Santo ESQUATH PÉ BLAMOS ESTADVAL PEDE Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma